Vem derramar a sua misericórdia, seu Jesus, sobre mim Você está fazendo a melhor escolha É isso, não tenha medo Diante de tudo que você está vivendo na sua tribulação Nas suas necessidades, nas suas dificuldades, não sei Mas se você confiar Se você confiar A misericórdia de Deus será infinita na sua vida O coração compassivo de Jesus Irá bater com o seu Olha que maravilha É uma grande profundidade A misericórdia de Deus não é mais um movimento Mas sim, é uma incidência de misericórdia Nós temos que estar na nossa vida Na nossa igreja A gente está plantada na nossa igreja Você conhece a música? Cante comigo então Essa música é minha Vem, Senhor Jesus Vem derramar Vem derramar Vem derramar A sua misericórdia Em nossos corações Vem, Senhor Jesus Vem derramar Vem derramar A sua misericórdia Vem derramar Em nossos corações Queremos estar Queremos estar Queremos estar Na onde? No teu coração Misericordioso Para poder sentir A sua misericórdia Que nos lava Que nos lava Escura O que tu és O que tu és o Senhor Só o teu saio Só o teu saio Só o teu saio Podem penetrar Podem penetrar Em nossos corações O que é eterno A sua misericórdia Podem matar nosso corpo Mas a nossa alma É pura misericórdia Eu senti no coração Ardei Eu gritei para o Senhor Me responder Deus, Filho de Davi É do Santo de Israel Eu te detim a tempestade Se calar Meu Deus, honra a minha fé Deus, Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Eu te detim a tempestade Se calar Meu Deus, honra a minha fé É você, Deus É do Filho de Davi É do Santo Eu te detim a tempestade Se calar Meu Deus, honra a minha fé Muitas das vezes Nós queremos ficar embaixo Nós temos que levantar nossa cabeça E dizer Jesus, eu estou aqui Eu estou aqui Que nós possamos ser como Esse Zaqueu Na nossa vida, viu? Porque a palavra do Senhor Ele cura Depressão Pressão alta Tudo Tudo Ele cura Com o Zaqueu Quero subir Quero subir O mais alto O mais alto O quê? Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar tua atenção E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno Sou pequeno demais Da sua paz Da sua paz Aqui tudo É que seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Piscina Me ensina a ter santidade Quero amar Quero amar Quero amar Somente a ti Por quê? Que o Senhor É meu bem maior Faz um milagre Faz um milagre, hein? Entra na minha casa Canta Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar Quero amar Somente a ti Porque o Senhor É meu bem maior Faz um milagre, hein? Me Misericórdia Podem matar nosso corpo Mas a nossa alma O que que ela é? É pura misericórdia Terra Os milagre Para cupar Ou o que ela é? Ou oé Car Ou o por unacceptable